Carros híbridos no Brasil? Hoje existe a linha Lexus, que é a marca chique da Toyota, e outro da própria Toyota, o Prius, que é o híbrido mais vendido do mundo, também importado para o nosso mercado. Mas outros híbridos estarão brevemente disponíveis no Brasil, caso seja do seu interesse. E o primeiro vai ser produzido no Brasil, é a nova geração do Corolla, que chega a partir de outubro deste ano. E a versão mais sofisticada, a Altis, será híbrida. Para não deixar a Toyota reinar sozinha com o Corolla híbrido, a Nissan já anunciou estar trazendo o Sentra, com essa mesma solução mecânica. Mas a Nissan tem mais planos para o Brasil. Ela diz que em 2020, o seu charmoso utilitário esportivo Kicks, produzido em sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, também terá a versão híbrida.